O webinar ODS Barueri de hoje, 21 de abril de 2021, foi muito bacana. Falamos da Lei Geral de Proteção de Dados e a relação que ela tem com ODS e inclusão. Como adequá-la para atender as necessidades das pessoas com deficiência? Onde a gente teve a oportunidade de trazer um pouquinho sobre os fundamentos da LGPD e como que a gente pode utilizar no nosso dia a dia? A gente tem que pensar nas pessoas como esses agentes que vão deixar o ambiente seguro. Tem que ter consciência da Lei Geral de Proteção de Dados. As pessoas precisam ser treinadas. E também o quanto que a gente tem que ficar atento para a questão de que não podemos deixar ninguém para trás. Agradecemos imensamente pela participação enorme com perguntas e comentários no chat. É a força da parceria trazendo mais um momento rico de conhecimento. Nosso próximo encontro, pessoal, 12 de maio às 9h30, também no nosso canal do YouTube. Até lá, um abraço a todos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho